Como você está bela Deixo o destino dizer Com a manhã o que será Se nossos sonhos caminham Pro mesmo lugar Vem sonhar Parla-me de amores, Mário Tu tá na minha vida, sei tu Há uma chama em seu olhar Nosso desejo a brilhar Diga que não é ilusão Diga para o meu coração Que para sempre irá me amar Parla-me de amores, Mário Há uma chama em seu olhar Nosso desejo a brilhar Diga que não é ilusão Diga para o meu coração Que para sempre irá me amar Bala-me de amores, Mário 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 Diga que não é ilusão